Música Amo tua voz e tua cor E teu jeito de fazer amor Música Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que eu nem sei contar Música Ser feliz é tudo o que se quer Música Ah, esse maldito fechiclé Música De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Música Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Música Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Música 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 Não quero ficar na tua vida Música Como uma paixão Como uma paixão mal resolvida Música Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Faz que tenta se matar Música Vou ficar até o fim do dia Música Decorando tua geografia Música Música Tens um não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Música Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Música 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 Música